Bom, e o Alex Redano anuncia a pré-candidatura de Mariana Carvalho ao Senado pelo Partido Republicanos. O Partido Republicano está organizado, estamos com a nominata pronta de pré-candidatos a deputados estaduais, pré-candidatos a deputados federais. Nós temos uma grande novidade, estamos muito honrados com a filiação da deputada federal Mariana Carvalho, que é a nossa pré-candidata à senadora. Então, inclusive, aproveitar a oportunidade dessa grande audiência da Record, fazer um convite especial a todos. Dia 9 de junho, uma quinta-feira em Ariquemes, estaremos fazendo um grande encontro do Partido Republicanos. Presença da ex-ministra Damares e também os republicanos de todo o estado de Rondônia, um evento de filiação. E será apresentada também a nossa nova filiada, Mariana Carvalho, como pré-candidata à senadora. Estamos realmente muito otimistas e muito honrados. Bom, sem dúvida alguma, Mariana Carvalho faz a diferença em qualquer partido. E no Republicanos não podia ser diferente. É um nome de peso, é um nome importante, é um nome que vai para a disputa, para ganhar. Evidentemente que o resultado vai depender da vontade popular e temos muitos bons candidatos ao Senado, é verdade. Mas Mariana Carvalho, pela história dela de deputada federal, com vários mandatos, pelo seu desempenho, enfim, ela se transforma num nome importante nessa disputa. Vamos aguardar o que pode estar reservado daqui para frente. Mas certamente engrandece os republicanos e está de parabéns o presidente Alex Redano, que muito bem escudado pelo Lindomar Garçom, conseguiram trazer esse nome importante da política de Rondônia, Mariana Carvalho. A eleição vai pegar fogo.